Hoje teremos a parte 1, onde eu vou mostrar a vocês como cortar sem molde, um vestido com decote quadrado, botões na frente e com babado franzido. Para isso eu comprei 1,30m de viscosa encorpada, dobrei ao meio esse tecido no mesmo sentido da auréola, depois eu dobrei novamente deixando assim uma margem de 5cm. Essa margem será para minhas casinhas de botões. E essa franjinha que vem na auréola eu vou remover depois quando for fazer a costura. Para o comprimento do vestido inicial eu deixei 90cm, porque ainda vai ter a faixa do franzido. Depois, na largura do tecido eu marquei 35cm, para que as duas partes do tecido fiquem por igual, porque eu vou cortar a parte da frente e a parte das costas um pouco a fazer. Para que eu não fique faltando tecido, eu sempre faço a marcação do meio do tecido, 35cm, para que eu possa me basear na hora que eu for cortar. Marquei no tecido, agora eu vou marcar a minha parte da frente. Para isso eu vou pegar um vestido, esse vestido já tem aqui no canal o vídeo de corta e costura, esse vestido amarelo. Mas também se você não tiver vestido, eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro cortando o vestido usando uma saia e uma blusa. Posicionei o vestido no tecido, agora eu vou marcar. Dobrei ali o meu canete dos ombros para cortar, marcar o ombro da parte da frente. As mandas também eu dobrei, para que eu possa acompanhar a cava do meu vestido e ir marcando no tecido. Depois eu vou deixar, como quem me acompanha sabe que eu sempre deixo esses 2cm nas laterais das minhas peças. E agora eu vou descendo ali, o meu corte é vazio do vestido. Como eu já tinha marcado ali no tecido, as 35cm, eu não posso ultrapassar essa linha. Então, para quem é acinturado, você vai dar essa entrada ali, para o vestido ficar bem acinturado. Dobrei esse vestido amarelo, porque a marcação ficou bem mais curta, que eu ainda tenho a faixa, né? Então, tracei ali uma linha reta. Para o decote, como esse vestido amarelo é um decote um pouco em V, eu já sei a altura certa que fica em mim. Então, eu já passei para o tecido. Então, vou aprofundar ali, ó, 10cm. Marquei, agora é só traçar uma linha reta. E ali eu estou descendo 14cm. Pronto, está marcado o meu decote quadrado na parte da frente. Marquei no tecido. Agora é só cortar. Nessa parte aí, você tem um pouco de cuidado para não cortar demais e o decote ficar maior do que o marcado. Cortar a cava, as laterais. E na barra do vestido. Para remover aquela ponta que ficou ali, eu vou dar uma subidinha ali de uns 3cm. Agora, vamos cortar a parte das costas. Poxei o tecido e vou ajustá-lo. Para cortar a parte das costas. Eu vou aproveitar aí já a minha parte da frente. Dessa vez, eu vou girar e vou cortar no lado contrário. Assim, eu consigo aproveitar todo o tecido. Então, aí você vai ajustando o tecido para não ficar partes maiores que a outra. E remarcar. Vou remarcar a cava, a lateral. O meu comprimento. E o decote na parte das costas vai ser arredondado. Então, vou subir ali para o meu caimento dos ombros. E o decote arredondado. Marquei. Pronto. Agora é só cortar. Esse vestido eu vou colocar pence na parte das costas, na parte da frente. E pence nos seios também. Cortei a parte das costas. Agora, eu vou aproveitar esse tecido que ficou aí ao meio para cortar o revel. Então, na parte da frente, você vai posicionar o tecido. Você pode se auxiliar através dessas bolinhas para ficar bem certinho. E agora é só marcar no tecido. Vai descer mais um pouquinho e vai remarcar novamente. Marquei. Pronto. Agora é só cortar. E ele vai ficar assim. Eu vou mostrar como colocar aí na parte do vídeo da costura. Na parte das costas, eu já continuei aproveitando aquele tecido ao meio. Dessa vez, eu dobrei o tecido ao meio. E, novamente, com a parte das costas dobrada ao meio, vou fazer a minha marcação. Vou descer mais um pouquinho e repetir a marcação do decote da parte das costas. Marcado ao tecido. Agora, novamente, você vai cortar. E ele vai ficar assim. Então, aí, é só corrigir aquelas pontinhas que ficou ali no revel. Sobrou o tecido abaixo. Então, eu vou cortar a minha faixa. Então, eu vou dobrar ao meio. Vou eliminar aquela parte ali acima. Vou corrigir ali, ficou incorreto. E eu vou deixar na altura de 20 centímetros. Então, é só cortar. Com a sobra que ficou, eu vou cortar as minhas mandas. Então, eu dobrei o tecido aí, daí, no mesmo sentido da orelha. Vou pegar aquele vestido, que é o meu molde. Então, eu vou pegar a dobra da minha manga, da parte de cima. Com a dobra do tecido, para ser a minha base. Então, eu vou ajustar. Ali é o tecido. E vou fazer a marcação pontinha na parte de cima, na parte de baixo. E depois, é só remarcando no tecido. Marquei no tecido, agora é só cortar. Eu vou cortar uma manga, para depois cortar a outra. Agora, eu vou puxar o tecido novamente. Vou ajustá-lo. E aquela manga, que eu já havia cortada, eu vou posicionar novamente, dobra com dobra do tecido. E depois, é só cortar. Agora, sim, eu vou posicionar direito com direito o tecido. Aí, eu vou fazer duas coisas. Vou eliminar o excesso de tecido, porque uma manga sempre fica maior que a outra. E vou dar uma entrada de mais ou menos um centímetro ali. No meu lado direito da manga. Então, aí, eu só estou terminando de remover o excesso ali, para que as duas fiquem não mesmo tamanho. E ela vai ficar assim. Esse lado aí, que eu entrei, será colocado na parte da frente do meu vestido. E essa sobrinha de tecido que ficou aí ainda da barra, eu vou aproveitá-la. E vou incluir na minha faixa da barra do vestido. Porque essa barra não vai ficar muito franzido, porque o meu vestido está no evasê. Então, vou aproveitar e vou cortar os 20 centímetros. E vou juntar a minha faixa, para deixar ela um pouco maior. Então, é só corrigir e cortar. Pronto, concluída a parte do corte desse vestido com decote quadrado. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar em gostei, compartilhar. Deixa aqui nos comentários, se você gostou, se ficou com alguma dúvida. Obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.